Oh, baby, ontem tive um sonho Sonhava que você beijava minha boca Que era tão bom Ia deslizando no meu corpo E me deixando louca É pena que isso tudo era só sonho O que que eu faço é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você eu não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo ter você Paixão pra vida inteira De carinha minha linda sereia Vem me dar teu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Baby, o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Uh, baby Não é mais sonho nada Em plena madrugada Você vem surgindo toda nua Linda Cabelo contra o vento Assim, ó Com um cheiro de beleza e fantasia O que que eu faço é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo ter você Paixão pra vida inteira De carinha minha linda sereia Vem me dar teu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Baby, o sonho acabou Ainda amo você Não me querer Não me querer Eita Eita